Muito bom dia! E aí? Dormiram bem, não? Eu não dormi nada, cara. Passando aqui o primeiro cafezinho da manhã. Cafezinho da dona Cecília. Orgânico, gostinho de democracia, de reforma agrária. Tira o óculos aqui porque tá embaçando. Cara, não dormi nada porque ontem eu fui dormir meio cedo. E aí acordei pra fazer um xixi. E acabei olhando na internet, peguei o celular pra gente dar uma olhada. Porque a gente fica sempre numa expectativa véspera de eleição, nesse período histórico do Brasil. pós-Bolsonaro, de que alguma coisa pode acontecer. Esses caras têm sempre uma bala de prata. E foi o que aconteceu. O Colt Picareta lançou uma bala de prata. É um laudo médico falso. Maravilha de café. Já tomou até hoje? Bom, o Pablo Marçal soltou aí uma Freak News, que é um laudo médico falso. Já comprovadamente falso, porque o CRM do médico, que eles usaram, esse médico já morreu, já faz, parece que, mais de dois anos, é, e o cara, é, o dono da clínica tem foto com o Marçal, ele já responde na justiça por ter falsificado, ou falsificação de outras coisas, enfim. Mas a questão é o seguinte, aí eu não durmo, porque aí eu começo a pensar uma série de coisas e a gente precisa se acalmar para não pensar com o fígado, né? É bom a gente pensar, na verdade, com a cabeça, um pouco do coração e nunca com o fígado. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. E aí eu fiquei pensando, cara, eu lembro que quando começou a se desenhar as eleições municipais, que vão acontecer agora domingo, eu ouvi uma frase, no meio de tantas análises, o povo da academia, cientistas políticos, analistas, jornalistas, especialistas em política, no meio de tudo isso, o presidente Lula falou uma coisa, a eleição vai ser polarizada. Eu lembro direitinho quando o Lula falou isso, a eleição vai ser polarizada em São Paulo como no resto do país inteiro. Vamos ser nós contra eles. E uma frase curta, assim, que ele disse, né? Não vai se discutir o asfalto na rua, aqui, etc. Vai ter a polarização. E eu, a partir dali, eu já tinha essa impressão também, porque eu estou aqui nas redes falando de política todos os dias, a gente sente isso, né? Que essa polarização está aí, a polarização é isso, essa gente apoiadora do Bolsonaro, que tem o roua à esquerda, ao campo progressista, não estou nem falando da esquerda tradicional mesmo, mas o campo progressista, né? Eles têm horror a esse arco de alianças, né? Que o Lula conseguiu montar, essa correlação de força para derrotar o Bolsonaro em 2022. E esses caras estão aí, eles se alimentam disso. Então, é óbvio que a gente teria isso. Eu, desde essa época, eu já pensava dessa forma. Eu estou falando isso porque, na minha opinião, vai dar Boulos e Marçal no segundo turno. Porque o Nunes, ele não assumiu, e o Bolsonaro também não assumiu a campanha dele. E até por isso que o Marçal cresceu. A única explicação para o Marçal crescer nas pesquisas não é o desempenho dele com proposta e etc. Não, é ele justamente se colocar como o polo antagônico. Portanto, o fato de a gente ter, na minha percepção, esse segundo turno, brigando com o que aconteceu ontem, né? Com essa fake news, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que, com isso, o Marçal elegeu o Boulos. Eu acho. Porque, para a turma dele, o efeito é nenhum, a bolha dele. A bolha dele vai falar, esse mesmo, o Boulos, né? O usuário, está vendo aí? O laudo. E esses caras jamais iriam trocar de lado. Esses votos são deles. A polarização é isso. Os votos são deles. Como os nossos são nossos. O Marçal não vai tirar. Agora, tem uma outra turma aí, que é a turma que está votando. No Nunes, né? Que está com a intenção de votar no Nunes. E que, no segundo turno, vão ter que se decidir. Eu sei que muita gente vai falar, não, no Lula eu não voto. No candidato do Lula eu não voto. E no Marçal também não voto. Vai ter alguma gente que vai pensar assim. Se todos eles pensarem assim, a gente ganha as eleições, porque o Boulos, na minha opinião, vai para o segundo turno na frente. Vai ser apertado, mas vai na frente. E aí, dentro dessa turma do Nunes, mais os indecisos, Tabata, da Atena, e quem mais estiver por aí, vai também ocorrer aquele pessoal que fala, cara, eu vou ter que votar. E no Marçal, não dá. Inclusive, por conta do que ele fez ontem à noite. Porque isso já está sendo desmentido pela imprensa toda. A imprensa grande, inclusive, não somos só nós, do campo progressista, que estamos aqui falando isso, não. A imprensa grande está falando isso com força. Você abre todos os portais, agora de manhã, todo mundo falando do laudo falso. Então, eu acho que uma boa parte das pessoas que não votaram no Guilherme Boulos, não vão votar no Guilherme Boulos, agora, no primeiro turno, virão para o lado do Guilherme Boulos, exatamente por essa gota d'água do que esse cara fez agora. E aí, a gente, tendo um segundo turno polarizado, como o Lula cantou a bola lá atrás, se repetir o resultado, o Lula, por exemplo, ganhou aqui na cidade de São Paulo, na eleição de 2022. O Haddad ganhou na cidade de São Paulo, perdeu para o interior, mas ganhou aqui na cidade, na capital. Então, a gente vai ter essa repetição. Isso talvez me conforte um pouco, mas é muito triste a gente ver para onde foi a política. É muito triste. Bom, vamos em frente. Um recadinho. O programa que eu apresento na TVT, domingo, às 19h, vai ser com a Esquerda Gata, uma influenciadora, uma ativista digital, a maior ativista digital do campo progressista. Seria às 19h, mas por conta da cobertura que a TVT vai fazer nas eleições, o programa vai ser exibido às 21h. E o mais importante, paulista, hoje, daqui a pouco, Boulos e Lula, e mais toda a correlação de força que nós estamos montando aqui na capital para derrotar o que tem de mais atrasado, o que de pior a política brasileira já produziu. Então, eu convido vocês a estarem aqui na Paulista às 9h da manhã, daqui a pouco, agora são 6h e pouco da manhã, às 9h, para a gente fazer um grande ato, fundamentalmente para responder a essa política baixa e rasteira. Estaremos lá, a gente se encontra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.